Chega a miséria, isso só tá começando a minha farra dos plays, vai! Olha a camisa que é o vento, ai, a costa é meu tênis, me lupa da raiva, tostei, não aposto caindo e quando eu tiro na balada Meu Deus, não acredito, da mulherada pinga no meu carro, um servido, eu peço a tequila, depois peço o xandó Eu deixo mil reais, é a cojeta do nação, me apague a luz e deixo meu cordão brilhar, e a novinha adora ver a gente ocultar Ela só quer status, ela não quer compromisso, ela só tá de olho no poder, ela desentiva Ela só quer status, ela não quer a gobeira, o passaporte dela tá aqui dentro da carteira E é do patrão, e é do patrão O quê? Vai, diga! É do patrão, é do patrão O poder do dinheiro conquistar no coração E é do patrão, é do patrão O poder do dinheiro conquistar no coração Se joga, se joga Isso aqui é mil fardos, please, vai! Cheira a miséria E o canto Isso aqui é mil fardos, please, vai! Olha a camisa que é o rei doi Lacoste é meu tênis E luta da raiva, você não aposta e cai E quando eu chego na balada Meu Deus, não acredito E a mulherada pinga no meu carco Eu peço a tequila Depois peço o xandó Eu deixo mil reais, é a cojeta do nação E se apaga a luz e deixe meu cordão brilhar E a novinha adora ver a gente ocupar Ela só quer status, ela não quer compromisso Ela só tá de olho no poder adjetivo Ela só quer status, ela não quer dar governo O baixa forte dela tá aqui dentro da carteira E é do patrão, e é do patrão O quê? Vai, diga! É do patrão, é do patrão O poder do dinheiro conquistar no coração E é do patrão, é do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira E é do patrão, é do patrão E o poder do dinheiro conquistar no coração Se joga, se joga Isso aqui é Mifados, please, vai! Repertório novo da minha parra dos preços Cuidado, cuidado, comadinho da saveira É seu amigo, te chama, tá com a mão Depois pega pra mulher, vai fumar pra fazer as unhas E chega se achando, dois por rio aparelho Cuidado, cuidado, comadinho da saveira É seu amigo, te chama, tá com a mão Depois vai pra mulher, vai fumar pra fazer as unhas Olha, quando você vai pra academia Pra ficar malhado, gostosão, bombado, o dia inteiro E ela vai fazer o que? E ela vai fazer as unhas comadinho da saveira E oh, 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 olha o gordinho da saveira E oh, 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 olha o gordinho da saveira E além de tomar uma, bota a gala no passeiro E oh, 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 olha o gordinho da saveira E além de tomar uma, pega a gala no passeiro E oh, 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 olha o gordinho da saveira Eita, singa E o que? E o que? Pra não cuidar do comadinho da salida, é teu amigo que joga pra tomar uma, depois pega com a mulher, vai pro bota fazer as unhas, chega se achando gostosinho, rapaz, pra não cuidar do comadinho da salida, é teu amigo que joga pra tomar uma, depois pega com a mulher, vai pro bota fazer as unhas, olha enquanto você vai pra academia, pra ficar gostoso, malhadão, comadinho da salida, agora vai, vai, e ela vai fazer as unhas com Toninho da salida, e oh, 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 olha o gordinho da salida, e oh, 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 olha o gordinho da salida, André Rodrigues, isso aqui, e oh, 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 olha o gordinho da salida, e além de tomar uma, leva a ganhar do passeio, e oh, 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 olha o gordinho da salida, eita swingão, olha o swing, olha o swing, olha o swing, olha o swing, isso aqui é meu parra dos plays, só tá começando, viu? Sucesso do meu parceiro, agora é meu pitado, Tu tá maluca, e achando que tô louco, e oh, mulher, tu quer mentir pra mentirós, mas oh, mulher, tu quer mentir pra mentirós, e eu já falei, oh, mulher, tu quer mentir, e, 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 e? Tu tá maluca, e achando que eu sou bobo, e oh, mulher, tu quer mentir pra mentiroso, mas oh, mulher, tu quer mentir pra mentiroso, e a novinha tá que tá, e a novinha tá que tá, tu tá nascendo desse jeito, tá achando que sou bobo, e oh, mulher, tu quer mentir pra mentiroso, mas oh, mulher, tu quer mentir, e o meu parceiro, e o meu parceiro, tá Orientando do meu parede, e eu, e, e? Eu decidi, vai, 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 e o que ta fazendo da minha forra dos plays, e o que? Tu tá maluca, e achando que sou bobo, e oh, mulher, tu quer mentir pra mentiroso, mas ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso, Tu fala que eu ia subir, tá querendo me enrolar Já mostrei no camarote e a novinha tá Tu tá descendo desse jeito, tá achando que eu tô E ô mulher, tu quer mentir pra mentir roda E olha, meu salinho, a perra, o fogo E a perra, a perra, a perra, a perra E isso tá começando a mim fora dos plays Vai Vem cá, vem cá, vem cá Tu tá maluca e achando que eu sou bobo E ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Mas ô mulher, tu quer mentir pra mentir Tu fala que eu ia subir, tá querendo me enrolar Já mostrei no camarote e a novinha tá E a novinha tá aqui E tá descendo, tá maluca, tá achando que eu sou bobo E ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Mas ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Isso que é minha fada dos plays E ô mulher, tu quer mentiroso E você está mixando aqui E aí, ué, 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 ué E aí, ué, ué, ue, ué, 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 ué. E ela que usa Armani, Sérgio, carro, pão de grife Suas amigas tudo, todo o sol é liso Gosta de rolo na balada que comora E ela não trabalha, mas anda sempre na bola E eu vou me dar jojó, vou pagar o edidor Suas amigas só pegam as que jogou Até foi isolado, só usa chum, chum Se não tiver dinheiro, e ela não dá bola pra tu O quê? Ô, quem te banca novinha, quem te banca novinha Pra ter tanto dinheiro, pra viver só de festinha E quem te banca novinha, quem te banca novinha Olha pra ter tanto dinheiro, pra viver só de festinha Ô, quem te banca novinha, quem te banca novinha Pra ter tanto dinheiro, pra viver só de festinha E quem te banca novinha, quem te banca novinha Olha pra ter tanto dinheiro, pra viver só de festinha Olha o Igor O quê? Solta Ei, rico, rico Ei, rico, rico Faz look cheia de gata puxando o jeque Eu disse rico, rico Ei, rico, rico Faz look cheia de gata puxando o jeque Olha o meu espalhinho Ei, 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 ei Isso daqui é minha fada Isso, vai Que topiça, mãe Eu pego o agado Eu chamo essa morena Eu tenho ação de gata Eu tenho a minha cheia de gata puxando o jeque O que eu sou? Eu sou o Henrico Ei, rico, ei, rico, ei, rico Eu disse rico, rico Ei, rico, rico Faz look cheia de gata puxando o jeque Quatro e cinco Ei, rico, ei, rico Ei, rico, rico Faz look cheia de gata puxando o jeque Quatro e cinco Goi amado esse controlhinho Chega E todo fim de semana eu pego uma gata Eu chamo essa moremba, tenta só me rodar A look cheia de gata, puxa, não pode ser O que eu sou, eu sou é rico Eu disse rico, rico, é rico, rico A look cheia de plato, puxa no jeque, pode sim A look cheia de gata, puxa no jeque, pode sim Eu disse rico, rico, é rico, rico A look cheia de plato, puxa no jeque, pode sim A look cheia de gata, puxa no jeque, pode sim A look cheia de gata, puxa no jeque, pode sim E a galera de Caruaru, mas que não presença Uau! A look cheia de plato, puxa no jeque, pode sim A look cheia de plato, puxa no jeque, pode sim A look cheia de plato, puxa no jeque, pode sim A look cheia de plato, puxa no jeque, pode sim Gela Mésica, bunda, o Santos é leão Gela Mésica, bunda, o Santos é leão Isso que é mil fardos simples E todo mundo tá gostando de fazer o movimento Sucesso, hora que o povo toca o lançamento O velhinho tá tocando o rei da fritação E aqui quem tá falando é o Diego São Fabio Gela Mésica, bunda, o Santos é leão Gela Mésica, bunda, o Santos é leão Gela Mésica, bunda, o Santos é leão Isso, tá começando a minha fardos simples, vai E todo mundo tá gostando de fazer o movimento Sucesso, hora que o povo toca o lançamento O velhinho tá chegando, o rei do sensação E aqui quem tá falando é o Diego São Fabio Gela Mésica, bunda, o Santos é leão E vem que, vem que, vem que vai Gela Mésica, bunda, o Santos é leão E aí, vem que, vem que, vem que, vem que, vem Isso que ele me fala dos plays Ô José Wilco, ô José Wilco Vai, 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 vai Meu parceiro Bozó, iluminação é estourado Eric Carlos, sucesso, que a galera gosta Porque a minha férias é em Las Vegas e depois é em Dubai Bora lá, DJ Vai, 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 vai Vai, 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 vai Uau Bora, DJ Agora puxei o ar de café, nunca se tema e pega Perdi mais de três e mais aqui não tem misera Mantei o WhatsApp pro coroa e pedi mais E ele transferiu pra mim agora Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais É pra gastar no dia aqui em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais É pra gastar no dia aqui em Dubai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando dinheiro na empresa do papai Férias em Las Vegas, férias em Duarte Gastando dinheiro na empresa do papai Eu disse fera, o papai chega, o papai chega, o Brasil sou Olha quem é o estalado, olha os pinhão O buchê, o ar de café, nunca se enla e vega Peguei mais de frente, mas aqui não tem misera Mandei um WhatsApp, procurou e pedi mais E ele desfilei o caminho agora O vinho acabou demais, o vinho acabou demais É pra gastar no dia, aqui em Dubai O vinho acabou demais, o vinho acabou demais É pra gastar no dia, aqui em Dubai Meu férias de las vegas, meu férias de Dubai Gastando dinheiro na empresa do papai Meu férias de las vegas, meu férias de Dubai Gastando dinheiro na empresa do meu pai Férias em Las Vegas, eu férias em Dubai Gastando dinheiro da empresa do papai Férias em Las Vegas, eu férias em Dubai Gastando dinheiro da empresa do meu pai Vamos dançar, vamos dançar no mercado da Google Vai, 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 vai Ela senta, senta, quica, quica Vai embaixo e vai em cima Senta, senta, quica, quica Vai embaixo e vai em cima Ela se solta, o som do boizinho Ela se joga, o som do boizinho Ela se solta, o rei do paredão Ô, Igo, ô, Igo, Igo, cachorro Senta, concentra, vem, quica, vem, quica Vai embaixo E ela senta, senta e ela quica Aqui que ela vem, por baixo e ela vem Deixa eu ver E aqui no baile O clima tá gostosinho E a funeragem de que envolve o boizinho Senta, concentra, vem, quica, vem, quica E ela vem, por baixo e ela vem, por cima E ela senta, e senta, e quica, e quica E ela vem, por baixo e ela vem, por cima No som da guitarra Ela se joga, o som do meu boizinho Ela se joga, o som do paredão Agora eu quero ver Ela descoçar E ela senta, e senta, e quica, e quica E ela vem, por baixo e ela vem, por cima E senta, e quica, e vai, embaixo E vai, por cima Senta, concentra, e quica, e quica Vai, embaixo, e vai, por cima E ela senta, e ela quica E ela vem, por baixo e ela vem, por cima Vamos ver o parceiro Gabriel Leal Carlos Leal, dada a presença Os irmãs do Estado Meu parceiro do Alinho Danececeira Quero abraço Oi, Igor Boa mais um, Adel DJ O nome dele é GG Percussão, diretamente da fada dos 600 O swing, o swing, o swing, o swing Se quer aprender a dirigir Eu não vou ter que ensinar Vem pra minha autoescola Que você vai se amarrar E eu sou seu professor E aprender a dirigir Na autoescola do amor Vai se focar, cansa Vai ter travação Vai ganhar de brilho Sua alimentação E eu tô pra cima, atenção No barrilhado O que eu vendo É simples, é fácil Não tem segredo Pega no volante Bota os quinto Bota a primeira E vai na quebradeira Bota a segunda E mexe com uma bunda Bota a terceira E vai na quebradeira Bota a quarta E assim você me mata Bota a quinta Agora vem na marcha Vem, vem, vem Vem, vem Você tá de parabéns Já ganhou a habilitação Vem, vem, vem Vem, vem E agora pare E puxa o freio de mão Isso aqui é limpar dos plays Ê, ê, ê Ó, se tá lindo Se joga, se joga, se joga Ê, 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 ê E vai se focar, cansa Vai ter promoção Vai ganhar de brilho Sua alimentação Então presta atenção No barrilhado O que eu vendo É simples, é fácil Não tem segredo Pega no volante Bota o sinto Ê, 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 ê Bota a primeira E vai na quebradeira Bota a segunda E viste como a bunda Bota a terceira E vai na quebradeira Bota a quinta E assim você me mata Bota o quinta Agora vem na marcha Vem, vem Vem e é Vem, vem Você tá de parabéns Já ganhou a habilitação Vem, vem Vem e é E agora pare e puxa o freio de mão Bora ver o que tá? Tem mulher solteira aí Chega Tu quer, Diegão? De cajoelho não dá cor, porque não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro se cavalo não derruba, põe no chão Eu sem você não dá não Eita, vaqueira Vem Cachorro, miséria Já começou a vaquejar e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e eu ainda não peguei nada E só pensando Eu até já dei tanta língua de toda mulherada Procurei o novo amor E aqui na ideia deu certo Eu acho que nem vezes é um pouco do que Vamos, vamos Uh, o quê? Eu zero, bom É cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro se cavalo não derruba, põe no chão Eu sem você não dá não É cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro se cavalo não derruba, põe no chão Eu sem você não dá não Eita, a guerra chama na boquinha 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 E cê estou, e cê estou Hoje ninguém me acha o celular descarregou E cê estou, e cê estou Eita, a guerra chama na boquinha 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 E cê estou, e cê estou Eita, a guerra chama na barra 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 E gravando tudo ao vivo aí Isso aí E quem se apaixona pelo vaqueiro que vai sofrer Eu acho engraçado E porque esse vaqueiro é desmatelado Gosto da vida do gado Porra, mulher pra chá Chama na botinha Qual o Igor? Eu fui criado feito um bicho do mato Não sabia o que era valsa, cuidava lá do gado Papai falou que eu era pai pra cidade Pra fazer a faculdade e virar advogado Ele não sabe que o mundo foi de esquema Porra, hoje é malemão Não consigo mais me segurar O cisco é o boy E da gata que eu vou pegar E elevar É de fato Porque a mulher nada gosta É do grupo se chamar É assim, ó E quem se apaixona pelo vaqueiro que vai sofrer Eu acho engraçado E porque esse vaqueiro é desmatelado Gosto da vida do gado Porra, mulher pra chá E quem se apaixona pelo vaqueiro que vai sofrer Eu acho engraçado E porque esse vaqueiro é desmatelado Gosto da vida do gado Oh, mulher de caixão E só quem me faz os plays T, 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 T 20 anos O estornado E, e, e Bora ver o que tá Papai falou que eu era pra ir pra cidade Pra fazer a faculdade E virar advogado Ele não sabe que eu mude Foi de esquema pra hoje Hoje é meu demão Não consigo mais me segurar O Diegão O safetão E da gata que eu vou pegar É de fato Porque a mulher nada gosta É do grupo se chamar E quem se apaixona pelo vaqueiro que vai sofrer Eu acho engraçado É porque esse vaqueiro é desmatelado Gosto da vida do gado Porra, mulher de caixão E quem se apaixona pelo vaqueiro que vai sofrer Eu acho engraçado É porque esse vaqueiro é desmatelado Gosto da vida do gado Porra, mulher de caixão Eita Isso que é que me faz os plays Tamo junto, viu Chega, Diegão E vem mais um do repertório Mais atualizado No meu Pernambuco E agora vai E o povo decidiu E é, eu fui eleito O mais novo presidente do Brasil Já teve eleito Sem conta feriado Dia da seu amor E quem tá ressaqueado Até se importa Você trabalha se quiser E daqui tá de noite Vai ficar com a tua mulher E porque tá chegando A mesma parte do esquema É sexta-feira À noite eu tô largado Eu tô um problema E no fim de semana Hashtag Chama pra balada Vem ter o pé na joga Vem com o motor Gira a cabeça pra baixo Vem de baixo pra cima Vem do fim de semana Eu pego Pega essa novinha Cabeça pra baixo Vem de baixo pra cima Vem do fim de semana Eu pego Pega essa novinha Toma Eu disse Toma essa novinha Toma Eu disse Pega essa novinha Toma Eu disse Pega essa novinha Vem do fim de semana Toma 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 Eu disse Toma Essa novinha Toma Eu disse Pega essa novinha Toma Eu disse Pega essa novinha Vem do fim de semana Eu pego Pega essa novinha Meu parceiro Vem descendo Vamos juntos Chega dia E vem mais tudo Repertório Mais atualizado No meu Pernambuco E agora vai E o povo decidiu E é Eu fui eleito O mais novo presidente Do Brasil Já teve eleito 50 feriano De nada Seu amor E quem tá É saqueado Na terça e quarta Cê trabalha Se quiser E na quinta De noite Vai ficar com a tua mulher E porque tá chegando A lenda Parte do esquema E sexta-feira À noite Eu tô largado Eu tô no problema E no fim de semana Hashtag Chama pra balada Vem ter um pé na joga Vem com o mundo Gira a cabeça pra baixo E embaixo Gira a cima E no fim de semana Eu pego Pega essa morrinha Até a cabeça pra baixo Gira a cabeça pra baixo E no fim de semana Eu pego Pega essa morrinha E toma E toma E eu disse Toma essa morrinha E toma E toma Eu disse Toma essa morrinha, toma, e toma Eu disse, pega essa morrinha, toma, e toma Eu disse, pega essa morrinha Venho feliz, agora eu pego, pega essa morrinha Meu parceiro, ele descende, vamos juntos